Agora, Luísa, um ponto facultativo na segunda-feira, isso pode aumentar a abstenção agora no segundo turno? Exatamente, Leandro. Essa é uma preocupação que vem sendo externada pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, com interlocutores e até agora, nessa fala que ela fez, ela chamou atenção realmente para a questão da abstenção, como a Renata também disse. Vira uma preocupação porque os índices de abstenção no primeiro turno, eles foram parecidos, na verdade, com a eleição que ocorreu em 2020, no meio da pandemia. Então, foi realmente um índice que foi mais alto do que se esperava ali no âmbito da justiça eleitoral. E aí o TSE até intensificou essa campanha anti-abstenção ao longo das últimas semanas, porque realmente, como a Renata disse, o segundo turno, em geral, tem um índice de abstenção maior do que o do primeiro turno, justamente porque, às vezes, a pessoa votou num candidato que não passou para a segunda etapa, não se sente ali motivado para ir às urnas. Então, tem tudo isso. Tem a questão da multa que se paga por não votar, acaba sendo um valor pequeno que a pessoa está disposta a pagar para não precisar ir votar. Então, tem todas essas questões que preocupam a justiça eleitoral. E a questão do ponto facultativo na segunda-feira é um item a mais nesse bolo de preocupações. Porque, sendo um feriado na segunda-feira, para parte dos servidores públicos, e isso preocupa especialmente o atual prefeito, Ricardo Nunes, porque ele está à frente da prefeitura, os servidores talvez sejam um público-alvo do seu eleitorado, há uma preocupação de que esse dia do servidor público, que é na segunda-feira, e é ponto facultativo na administração pública, em um calendário que foi divulgado não recentemente, mas lá no início do ano pela prefeitura de São Paulo, há um temor de que as pessoas acabem aproveitando o fim de semana, esticando ali a segunda-feira para poderem viajar e acabarem saindo da cidade e não irem às urnas colocarem ali os seus votos. E isso pode acabar gerando uma abstenção ainda maior, não só em São Paulo, mas em outras capitais que têm segundo turno e que também adotam esse ponto facultativo na segunda-feira. Dentro dessa questão da abstenção, a ministra Carmen Lúcia até disse, em entrevista aqui à CNN, a nossa analista Basília Rodrigues, a ministra falou que em algumas cidades, por exemplo, um candidato venceu o outro por diferença de um voto, dois votos, então ela quis dizer ali, quis reiterar, reforçar, que cada voto importa e pode ser decisivo para uma disputa municipal. Então, tudo isso, essa fala da ministra trouxe realmente, publicamente, essa preocupação com a abstenção e me chamou a atenção também ela ter falado de estudar aí quais vão ser identificados como as regiões com maior abstenção, os motivos pelos quais isso aconteceu, se foi em razão, por exemplo, de chuvas, como a gente viu em São Paulo nos últimos dias e em outras capitais. Enfim, o que colaborou para esse número ter sido tão alto este ano? Então, vamos aguardar para ver quais vão ser os diagnósticos feitos pelo TSE em relação à abstenção, Leandro. Então, vamos lá.